Aê, DJ Guizete, o mais bravo da Zona Oeste Pode vir novinha, cheia de malícia Vem matar a saudade pra lembrar daqueles dias Vou passar o óleo pra poder escorregar A boca devagar pra tu não se machucar Pode vir novinha, cheia de malícia Vem matar a saudade pra lembrar daqueles dias Vou passar o óleo pra poder escorregar Vou botar devagar pra tu não se machucar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar bem devagar Não vem te arrasar se não vou te arrasar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar bem devagar Não vem te arrasar se não vou te arrasar Eu vou botar, eu vou botar bem devagar Não vem te arrasar se não vou te arrasar Aê, DJ Guizete, o mais bravo da Zona Oeste Onde vim novinha, cheia de malícia Vem matar a saudade pra lembrar daqueles dias Vou passar o óleo pra poder escorregar Vou botar devagar pra tu não se machucar Pode vir novinha, cheia de malícia Vem botar a saudade pra lembrar daqueles dias Vou passar o óleo pra poder escorregar Vou botar devagar pra tu não se machucar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar bem devagar Não vem te adimar se não vou te arrasar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar bem devagar Não vem te adimar se não vou te arrasar Eu vou botar, eu vou botar bem devagar Não vem te adimar se não vou te arrasar DJ Guizet, o mais bravo da Sonda West E aí 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 Aí